O teu Deus já invadiu o princípio, o teu Deus, o teu citar, o teu Deus, passar a fazer o que o sol se manifestar. O teu Deus não é o imperante, o teu Deus, o teu Deus, o teu Deus, o teu Deus, todo o que ele disse é teu respeito, ele já está manifestando, recebe agora aí teu coração, irmão. Receba aí agora em teu coração, meu irmão O Senhor não se esqueceu de você Você não foi abandonado e nem está sozinho O Senhor conhece cada pulsação do teu coração O Senhor conhece É mesmo assim você mesmo existir Você não está aqui que não para o teu acaso Você não tem uma sede que é lógico que você veio Para ajudar meu irmão Você não sonhou no meu dia O Senhor já propor a sua vida, meu irmão E você faz o que? O que Ele disse ao teu respeito Te estás ouvindo Música Música